Três homens presos, muitos objetos de roubo e furto apreendidos e a sensação de alívio para as vítimas que foram alvo de um trio que agia assaltando e saqueando casas na região. Este é o resultado de uma mega-operação desencadeada pela Divisão de Investigação Criminal, que durou mais de 12 horas e que culminou com a prisão de três assaltantes. Segundo a Polícia Civil, Amarildo de Oliveira Bosa e os irmãos Marcelo da Silva e José Marcos da Silva são responsáveis por uma série de assaltos praticados principalmente contra idosos nos municípios da região. Eram extremamente agressivos, armados, ameaçavam, agrediam as vítimas e roubavam pertences, principalmente dinheiro e pertences que tem um valor significativo. Então nós há dois meses começamos a investigar essa ação e culminou com esse resultado positivo ontem, quando nós chegamos nesse sítio lá no interior de Meleiro, onde o Amarildo, no momento que viu a chegada dos policiais, evadiu-se numa ladeira, inclusive estava todo machucado devido a essa fuga. Conseguimos prendê-lo, recuperamos vários objetos na casa, nesse sítio lá em Meleiro, viemos até Aranguá logo em seguida e prendemos os dois irmãos e na casa desses irmãos, do Marcelo, estava a maior parte do roubo praticado no último sábado da noite aqui no Mato Alto. Então, é um trio perigoso, eles são frios, são extremamente frios, eram violentos com as vítimas, né? Então agora eles foram presos porque no nosso entendimento, no meio do delegado Jair, houve a continuidade delitiva, as investigações não se cessaram desde o cometimento do roubo no último sábado. Então, conseguimos autuá-lo em flagrante, mesmo porque na casa do Marcelo havia uma série de munições, inclusive munição de uso restrito. O trio negou o crime, mas mesmo assim acabou preso. Durante a tarde de hoje, dezenas de vítimas foram até a delegacia para reconhecer seus pertences e também os assaltantes. Eles relataram os momentos de terror que viveram na mira dos bandidos. Seu José reagiu ao assalto, entrou em luta corporal e sofreu na pele a fúria da dupla que invadiu sua casa, na localidade de Sapiranga, no interior de Meleiro. Pois é, assim, no sábado, mais ou menos sete horas da noite, a gente estava se preparando até para ir para a igreja, né? Quando eu saí na rua, o cara vem correndo de capacete, já vale a mão, e aí a gente até entrou em luta, eu não sabia, a gente não tem noção do que está acontecendo, né? Aí foi para a luta ali, eu consegui segurar um, mas o outro veio, e coronhada, e na cabeça, e pau, e pau, e chute, e soco, e paulada ali, que eles fizeram, fizeram, fizeram. Quanto tempo de agressões, o senhor acredita? Eu acredito ali, uns quatro minutos de violência ali. Aí me botaram para dentro de casa, e aí a minha mulher veio, aí uns largou eu ali, botou o revole na mulher e disse, ó, deita no chão, ganha um assalto. Aí a mulher deitou, e logo me levaram para dentro de casa. Eu entrei, deitei também, que eles pediram. Aí ele, o dinheiro, aí eu puxei do dinheiro, aí a mulher disse, ó, dá o dinheiro. Aí eu tirei na carteira mil, mil e cinquenta reais, puxei o dinheiro, contei o dinheiro ainda, contei no chão, contei, só. Tem mil e cinquenta, mil é para você e cinquenta é para oferta. Falei bem assim, para oferta, não tem nada para oferta, aqui é tudo nosso. Beleza. Aí eles foram dentro de casa, reviraram tudo, tudo não ficou nada no lugar, e foram recolhendo, assim, perfume, uns pertences de relógio, tal. Tinha de... Objetos de maior valor. Bom, assim, aí eu tinha uma caixa de ferramenta que a gente construía casa e tal, e tinha aquele ferramenteiro, era furadeira, esbilhadeira, plana e tal. Aí queria saber do malote. Malote, quer dinheiro, porque isso aqui não é nada, não é nada. Mil, eu disse, mas mil reais não é nada. Não, tem que ter mais. Tem que ter mais, pegaram a esbilhadeira, ligaram ela na tomada e vieram cortar os meus dedos. Aí eu... Eu saltei, não, deixei, né? Agora eu vou fazer o quê? Isso aí, isso aí, hum, hum, humilhação, né? Aí o cara me levou a esbilhadeira, não, então eu vou ter que acertar o pescoço, aí tocou no pescoço. O senhor chegou a sentir a esbilhadeira no pescoço? O ventre, uma máquina ali com 11 mil rotação, um disquinho fininho. Aí gritei com ele, disse, não, pelo amor de Deus, né, cara, o que é isso? Pulei, levantei o braço, aí ele, tu vai dar o jeito. Aí o outro que estava com a mulher ali, abriu a bolsa novamente da mulher. E aí falou para a minha mulher, porque aí tinha dois mil reais, né? Aí ele disse, ô mulher, tais de boa, né? Uma dinheirama aqui, né? Tais de boa. E aí a gente reconheceu a voz dele, porque ele falou, né? E levaram aqui dois mil reais e as ferramentas todas, aí me deram com a olhada na cabeça, nas mãos, nas pernas, aí na minha barriga, levei três chutes na barriga, muito forte. Estou até hoje meio dolorido aí. O senhor ficou todo ferido depois desse incidente? Eu fiz corpo de delito ali e tal, né, para apresentar. Esta aposentada também ficou por mais de 20 minutos na mira dos bandidos. Ainda traumatizada, ela vai deixar a cidade após ter sofrido o assalto. Foi porque eu fui no fundo do terreno para olhar minhas galinhas, como sempre de costume, e daí de repente eu estava lá dentro. Assim, botaram a mão no ombro e o revólver na cabeça, e disse, é um assalto, e não reage, e não grita, e aí eu disse, tudo bem, tudo bem. Aí fomos lá, se as pessoas em casa, estou. Daí eles fizeram abrir a porta, com a chave da porta, abriram, e ali eles viraram tudo para tirar. E só dizer assim, não grite, não faça nada, é porque daí é pior. Vai chegar alguém? Eu disse, não, mas a minha filha estava chegando de Porto Alegre, né? Daí ele disse assim, se chegar vai ser diferente. Aí eu fiquei muito nervosa por causa daquilo, né? Aí a minha filha, dali 20 minutos, chegou, eles me trancaram na área de serviço, para poder buscar tudo e levar. Aí ela disse, aí eu não atendi o telefone nunca, eles pegaram o meu celular, né? Levaram o Monza, levaram o celular. E ele disse assim para mim, ó, eu vou deixar o Monza e o celular perto daqui, que a senhora vai encontrar. E realmente deixaram, foram legais, né? Aí a minha filha chegou, ela disse, mãe, lá da rua, disse, ai, eu estou aqui presa, foi um assalto. Ela disse, eu coro não chamar a polícia, deve ir à polícia, fazer um boletim. Então, eu vou deixar o meu celular.